As colheitas do velho William foram devastadas novamente por corvos. Cheio de raiva, ele ouviu da varanda seus gritos, que soavam como zombaria. Ele observava como todos os seus esforços haviam sido literalmente devorados. Quando se cansou, deu meia volta e entrou em casa para pensar em uma solução. Um espantalho era sem dúvida o mais simples. Então o velho construiu uma cruz de madeira e vestiu-a com roupas velhas de seu armário. Construiu luvas para as mãos e calçou as botas. Para a cabeça ele usou um saco recheado de palha e quando terminou pintou o rosto. Ele tinha um sorriso triste e perturbador. Ele o colocou no meio do campo, enquanto ouvia aqueles pássaros diabólicos gritando. Ele olhou para sua criação com orgulho mais uma vez e se virou. Mas quando estava na entrada, viu que os pássaros pousaram nos braços do espantalho. Eles começaram a bicar seu rosto, desfazendo o casaco e frustrando seu plano. William pegou e consertou em casa. Desta vez ele colocou uma abóbora como cabeça. Acrescentou cabelo, olhos grandes e um longo sorriso desdentado. Ele olhou para ele com horror. Era tão sombrio que dava medo. Parecia até ter vida. Desta vez tinha que funcionar. Já estava escuro quando ele o recolocou no lugar e foi dormir. Ele tinha pesadelos arrepiantes, nos quais um enorme espantalho o perseguia e o devorava. Ele foi acordado pelo grasnido de um corvo. Encharcado de suor, ele abriu as cortinas, o sol filtrando-se no quarto. Ele olhou para o campo e viu a cabeça do espantalho novamente estilhaçada. Era o dejejum dos pássaros. Ele saiu com pressa. Saiam, seus pássaros malditos! Saiam daqui! Ele gritou. Mas foi totalmente destruído. Com a polpa espalhada por toda a parte. Entre lágrimas de frustração, ele decidiu por outro método. Desta vez, ele iria cobrir a cabeça com lama. Com as mãos, ele moldou um crânio oco e disforme, por os ocos para os olhos e uma boca ligeiramente aberta. Sua aparência monstruosa lançou um feitiço sobre ele por alguns minutos. Ele quase podia ouvir ruídos saindo de sua boca. Ele o pregou de volta no lugar e colocou um chapéu de palha nele. William viu um grande bando de corvos descansando nas árvores, gritando como se conspirassem contra ele. Ele, quando saiu, pareceu funcionar e ele viu que eles não viriam. Então, os próximos dias se passaram. William sentiu-se triunfante, mas por outro lado não conseguiu se aproximar do campo devido ao horror do espantalho. Uma tarde, ligou o rádio para se distrair e, enquanto ouvia as notícias, um eco distante ressoou da estação. Saia daqui! A voz soou como um coaxar e ele ficou tão nervoso que mudou de tom. Mas depois de um tempo, a mesma voz soou, desta vez ainda mais alta. Saia daqui! Ele agarrou um taco e saiu de casa assustado. Ele pensou que haveria alguém lá, mas tudo o que viu foi o espantalho no meio do campo. Ele se aproximou com passos temerosos até que seus olhos vazios estavam diante dele. Sua pele formigou e o suor frio brotou em sua testa. De repente, o boneco pareceu abrir ligeiramente a boca e um sussurro saiu de dentro dele. Will entrou em pânico e, por reflexo, bateu na cabeça do boneco com o bastão, quebrando-o. De repente, gritos altos o surpreenderam. Centenas de corvos voavam no alto, ameaçadores. Em um instante, todos correram para ele, atacando seu corpo e rosto enquanto o velho tentava se livrar deles com um taco. Mas os pássaros, longe de se assustarem, ficaram furiosos, devolvendo os golpes com ferocidade. Não demorou muito para que pequenos pedaços fossem arrancados de seu rosto. Depois de um tempo, eles conseguiram afundar os bicos em seus olhos, destacando os globos oculares. William gritou, quando começou a sangrar violentamente, algo que excitou ainda mais os corvos. Em poucos minutos, ele era como uma comida para os pássaros, que finalmente saciaram seu extinto carnívoro. A festa do sangue foi testemunhada por muitos pares de olhos. Desde os galhos das árvores e os cabos de luz. À luz da noite, uma multidão de gritos parecia gritar. Grande pássaro maldito e sangrento! Até o próximo vídeo!